Música Meu nome é Gustavo Fraga, eu sou de Campinas, Brasil E minha conversa foi sobre sistema de trauma na América do Sul Então foi uma grande oportunidade de compartilhar experiências Com professores de diferentes países do mundo E ensinamos e aprendemos como organizar sistemas de trauma Na América do Sul tem muitos contratos No sistema de pacientes de trauma Então, no começo da organização desse sistema Foi uma boa oportunidade de aprender mais sobre e compartilhar experiências Que vem de alguns países, como o Brasil Onde há algumas áreas onde você tem um centro de trauma Muito bem organizado, com uma grande experiência de trauma penetrante Música